oi meninos meninas tudo bem por aí essa é a trança que nós vamos aprender hoje é uma trança cascata com trança cesto vamos começar aqui eu vou repartir o cabelo no meio na lateral como você preferir eu vou pegar uma mecha de cabelo não da frente aqui da mais atrás reparti em duas partes dei uma volta agora eu vou pegar uma mecha fininha lá da frente vou colocar no meio dessas duas mechas e vou levar ela lá para trás está no meio das duas e vou levar lá para trás outra volta dou uma uma cruzada não chega a ser uma volta toda uma cruzada a mecha fininha vou pôr no meio das duas cruzadas olha no meio das duas estão cruzadas e jogo lá para trás outra vez cruzei peguei uma mecha no meio das duas e jogo lá para trás eu vou fazer umas seis ou sete mechas apenas seis ou sete cascatinhas neste aqui azul eu fiz onze então são onze aqui por isso que ela ficou bem a trama assim bem fechada toda fechada aqui eu vou fazer só seis ou sete nesta daqui para vocês verem a diferença torcendo e torcendo até o final e vamos reservar a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer do outro lado separei as mechas e sobrou não é veio até aqui embaixo sobrou a trancinha essas sobras de trancinha nós vamos prender as duas aqui na nuca bem presa as duas trancinhas prontas elas vão trabalhar cruzadas tá então vou reservar uma lá cada mechinha da cascata que eu peguei lá que eu fiz lá na frente agora eu vou passar dentro das trancinhas então olha eu abro abri a mechinha aqui da trancinha e vou passar a cascatinha aqui por dentro reserva lá próxima próxima não esqueça de sempre pentear bem para definir ou passar o gel para deixar ela bem definida que fica mais bonita abriu a mecha e passou por dentro e nós vamos fazer isso nas duas trancinhas com ambos os lados aqui a gente termina mais uma etapa nossa se deixar só assim já fica bonito não é não bom vamos fazer então a trança sexto nós vamos cruzar cada uma dessas mechas intercalando em cima e embaixo sempre pega uma da direita uma da esquerda uma da direita uma da esquerda então olha peguei a esquerda e a direita cruzei as duas primeiras a primeira da esquerda eu passei por baixo por baixo então agora eu vou passar por cima e agora eu vou vir com a da direita a mecha da direita começou passando por cima então eu vou passar ela por baixo e por cima vamos alternando já começou a trama aqui e eu continuo fazendo isso alternando esquerda e direita por cima e por baixo ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí para eu finalizar eu vou fechar essa trança e amarrar aqui só que ela vai soltar tudo então o que que eu faço nas duas últimas mechas eu vou dar um nozinho eu vou passar aqui uma por dentro da outra ó deu um nozinho nas duas últimas aqui e vou apertar tá aí ela já fica presa finalizo aqui eu pego as duas trancinhas das laterais as a os elásticos da das duas trancinhas laterais eu posso tirar o adorno da sua preferência ou se não quiser colocar nada também pode deixar sem pronta a nossa trança cascata com trança cesto se você gostou compartilhe o vídeo para ajudar o canal de um joinha aqui embaixo por favor e inscreva-se também muito obrigada por assistir e até a próxima